Nós vamos fazer aqui o começo Lá sustenido maior E aí você vai bater o dedão na corda Lá E aí depois vai bater nas cordas finas E vai bater no dedão aqui de novo Aí fica dedão, cordas finas, dedão Beleza? Dedão, cordas finas, dedão E aí repete Dedão, cordas finas, dedão Muda pra Fá maior a mesma coisa Lá menor Aí você vai fazer essa notinha esquisita aqui Você vai fazer como se estivesse fazendo no Lá Só que aqui nas cordas mais finas, mais pra baixo Uma, duas, três, quatro, cinco Caso à frente e esse dedo que sobra você põe aqui Aí fica assim Eu não vi a vida sem você E agora que eu tô sem Eu descobri que tem Aí continua Eu não aceitava te perder E agora que eu perdi Foi que eu entendi Aí agora nós vamos fazer O Lá sustenido Lá menor Fá maior Fé Você tá aqui Lá sustenido maior Aí você vai fazer Dó maior Lá menor E Ré menor Aí fica assim Que quando eu namorei você Eu terminei comigo Dó maior Eu era uma cito queimada Até com os meus amigos Lá menor O amor cega tanta gente Ré menor Que eu não tinha percebido Eu tava amando o inimigo Lá sustenido maior E Dó maior E Dó maior Eu tava amando o inimigo Aí aqui nós vamos fazer Lá sustenido maior E só me resta agora Falar muito obrigado Fá maior Por ter ido embora Se eu te altiou Uma tonelada das minhas costas Lá menor Você terminou pra fazer mal Só não sabia Lá sustenido E finaliza com Dó Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que fez na minha vida Vamos tocar tudo junto agora Eu não vi a vida sem você E agora que eu tô sem Eu descobri que tem Eu não aceitava te perder E agora que eu perdi Foi que eu entendi Que quando eu namorei você Eu terminei comigo Eu era massa e tô queimado Até com os meus amigos O amor cega a tanta gente Que eu não tinha percebido Eu tava amando o inimigo Eu tava amando o inimigo E só me resta agora Falar muito obrigado Por ter ido embora Seu tchau Seu tchau tirou Uma tonelada das minhas costas Você terminou pra fazer mal Só não sabia Que sair da minha vida Foi a melhor coisa Que fez na minha vida E só me resta agora De ir embora Eu tô amando o inimigo